Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou Bastia Gonçalves de Paula, pedagoga e professora da Educação Básica, com atuação na gerência de formação da Secretaria Municipal de Educação de Vitória e também professora do Ensino Superior Privado. Eu sou mulher, tenho a cor de pele branca, cabelos castanhos com algumas luzes douradas. Estou vestindo blusa preta e uso óculos. Eu estarei realizando a mediação dessa importante mesa constituída pelas professoras Andressa, Rosana e Delúzia. Quero agradecer a todas e todos aqui presentes que participarão desse terceiro encontro do Seminário Municipal de Educação Especial e Cumprimento todas e todos os profissionais do município de Vitória, do município de Serra e de outros municípios aqui presentes. A programação de todo o seminário conta com a participação de professoras e professores pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFIS, de universidades de outros estados brasileiros e de outros países, como a França e Portugal, assim como os professores da rede de Vitória, que já compartilharam e ainda compartilharam conosco de experiências vividas nas escolas municipais de educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Nosso seminário, que conta com acessibilidade em libras, tem a participação dos tradutores, intérpretes e livros Anderson Bruno, Lucas da Silva e Tatiane Marques. A eles, né, e a ela, Tatiane, deixo os nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, antes de chamar as palestrantes do dia, eu quero passar para vocês algumas informações importantes que têm relação, primeiramente, com certificados. Eles serão emitidos após a última live, no que acontecerá no dia 8 de outubro. Os profissionais da rede de Vitória, e com direito à certificação, devem acessar pelo e-mail institucional e preencher o link de frequência, que é postado aqui no chat, logo, um pouco antes do final, mas fiquem atentos a esse link, que é o de Vitória. Aos profissionais do município de Serra, também serão certificados pela SEDU, do município, né, de Serra, e para tal, precisam também entrar com o e-mail institucional para acessar o link de frequência, que é postado pela equipe de educação, né, lá de Serra. Então, muita atenção e cuidado para acessar o link correto, né, profissionais de Serra e Serra, Vitória e Vitória. Bom, vamos, então, às nossas queridas convidadas de hoje, né, do nosso terceiro encontro. Hoje nós teremos a participação das professoras doutora Andressa Coelho, professora doutora Rosana de Vigy e professora mestranda Deluzia da Letrani. Com o tema Práticas Pedagógicas Inclusivas em Deficiência Visual, teremos a professora Andressa Coelho. Professora Andressa, ela é doutora em Educação, graduada em Letras Português, professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo, atua na licenciatura em Educação do Campo e desenvolve pesquisas sobre acessibilidade comunicacional, audiodescrição, leitura em braile, ensino de língua e literatura. Muito obrigada, Andressa, com você, seja muito bem-vinda e agradeço antecipadamente. Obrigada, Vaxi. Boa noite a todas e a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesta noite. Agradeço também a Ana Lúcia, que me fez o convite. Nós temos já uma parceria de alguns anos, tendo em vista que eu atuei na Prefeitura de Vitória, né? E a gente está sempre fazendo alguns projetos juntos, alguns projetos de extensão. Então, eu sempre fico muito feliz de voltar à casa, né? Como a Vaxi me apresentou, eu sou Andressa, professora da UFIS. Eu sou, vou me descrever aqui, objetiva. Eu sou loira, tenho um cabelo longo, olhos castanhos, uso um óculos de armação na cor marrom. Estou vestindo uma blusa que é um estampado pequeno, assim, de roxo, uma blusa que tem botões na frente. Estou aparecendo dos ombros para cima e estou na sala da minha casa. Então, ao fundo, né? É possível ver o aparelho de TV, uma planta, as persianas e tem uma lâmpada atrás da minha cabeça, só que eu fico cobrindo a todo momento para não ofuscar vocês. Essa lâmpada é uma luta aí nas minhas aulas online nesse ensino remoto. Então, é um prazer enorme estar com vocês, trazendo aí a temática da deficiência visual. Antes de comparecer essa live, eu perguntei a Ana Lúcia em relação ao público, né? Porque todo discurso, ele pressupõe que há um público específico, né? Para o qual é direcionado. Foi quando eu soube que não seriam apenas professores que trabalham na área da deficiência visual, como foram algumas formações que nós já tivemos, né? No presencial, mas seria um público mais amplo, inclusive de pessoas, mas às vezes leigas, em relação à área da deficiência visual. Então, eu pensei uma apresentação que trouxesse algo, um compilado, né? Uma coisa mais ampla, para um entendimento, né? De vocês, de uma maneira mais ampla. A gente sabe que 30, 40 minutos é um tempo bastante curtinho, então é realmente uma apresentação inicial, para depois vocês participarem de outras formações, né? E continuarem aprendendo mais a respeito deste assunto. Eu vou compartilhar a minha tela. Se houver qualquer problema de compartilhamento, eu peço às colegas aí que sinalizem para mim pelo celular, né? Tendo em vista que eu não terei acesso ao chat que nós estamos, é o chat com vocês. Bom, na minha tela aqui, já está aparecendo, né? Caso não apareça para vocês, peço que vocês me comuniquem por aqui. Já está até chegando a mensagem. Tudo certo. Então, como a Vasti falou, nossa temática aqui hoje é práticas pedagógicas inclusivas, deficiência visual e deficiências múltiplas, né? Sendo que eu vou tratar da parte da deficiência visual. Antes, quando eu fui preparar essa apresentação, eu, assim como vocês, estava acompanhando aquela polêmica, né? Do novo documento, né? Que pretende aí retroceder em relação à inclusão dos alunos público-alvo da educação especial, né? Um documento aí que tenta trazer de volta esses alunos para as suas salas, né? Separadamente dos demais estudantes. O que é um retrocesso muito grande, tendo em vista tantas conquistas, tendo em vista todo o contexto histórico pelo qual a sociedade passou, a humanidade passou, para chegarmos até este momento de termos os nossos estudantes estudando nas salas de aulas regulares, junto com os outros, todos aprendendo juntos. Então, eu resolvi iniciar a nossa conversa de hoje problematizando os próprios conceitos de deficiência. Porque quando a gente fala, né? Sobre o que é deficiência, né? Quando a gente vê algumas falas ainda, né? No nosso ano, no nosso século atual, de pessoas com preconceito ou pessoas que consideram as que têm alguma deficiência como se fossem onerosas ao Estado, a gente ainda escuta muitos discursos infelizes em relação a isso. Por isso, é importante a gente atentar para essa conceituação. Ao longo dos anos, a deficiência, ela foi vista de formas muito diferentes pela sociedade. Se a gente pensar aí, por exemplo, na Grécia Antiga, que ela tratava esse conceito a partir de um modelo de subsistência, um modelo de sobrevivência. Na Grécia Antiga, a deficiência era considerada um fator que dificultava a sobrevivência e a subsistência das pessoas. Por quê? Porque consideravam que uma pessoa com deficiência não teria condições de trabalhar na agricultura e nem de atuar na guerra. E mais adiante, num período clássico, a ideia de sociedade ideal, de uma função instrumental da pessoa, né? Todo mundo teria uma função instrumental. E isso demarcou muito fortemente a exclusão, né? Porque consideravam que pessoas com deficiência não tinham instrumentalidade, não tinham produtividade na sociedade. Infelizmente, esse tipo de pensamento influenciou muitas gerações, né? E é tanto que a gente teve o extermínio em massa de pessoas com deficiência na Segunda Guerra Mundial, né? Quantas pessoas morreram ali nas câmaras de gás. Então, o que que um conceito deturpado em relação à deficiência, o que ele pode causar é muito trágico. E quando a gente vê um retrocesso como esse nos dias de hoje, a gente pensa, onde nós vamos parar, né? No nosso ano, no nosso século, ainda tem gente pensando dessa forma. Ainda tem gente que resiste em ocupar, em frequentar os mesmos lugares, né? De pessoas com deficiência. Ainda tem pais que não querem seus filhos estudando em salas com colegas que têm as suas particularidades, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de interpretar o mundo. E aí, quando a gente pensa nesses conceitos de deficiência, né? Um dos conceitos que a gente tem é de que são pessoas com deficiência, aquelas com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interações com diferentes barreiras, podem obstruir sua participação plena em sociedade, né? E aí, é de se observar que, geralmente, os conceitos de deficiência, eles focam muito mais nas condições pessoais, nas condições individuais das pessoas, como se elas tivessem um defeito em si, e não nas condições sociais, né? Então, há um foco no sofrimento individual versus condição política, né? Então, os próprios conceitos da área médica travam a deficiência como doença, como um defeito genético. E todos os conceitos sempre trabalharam no aspecto da limitação. Mas, a Convenção da ONU, de 2008, ela consagrou uma mudança, né, de paradigma na concepção de deficiência, né? Então, antes daquela condição médica, né, estática, de anormalidade física, sensorial, né? Só que hoje nós estamos diante de uma concepção social, né? O que antes era uma anormalidade, hoje nós entendemos que é, na verdade, a falta de resposta que a sociedade e o Estado oferecem às características individuais de cada pessoa. Então, uma deficiência que não está mais centrada na pessoa, mas está centrada na sociedade e está centrada aí no Estado, né? Na falta mesmo de resposta que se dá a essas pessoas. E, quando a gente pensa que ainda existe muito foco nessa visão de condição pessoal ou de sofrimento, é só nós pensarmos também que, quando pessoas com deficiência passam por alguns fracassos, assim como nós também passamos por fracassos ao longo da vida, fracasso na vida profissional, na vida acadêmica, na vida escolar, na vida familiar, nos relacionamentos, né? Quando se trata de uma pessoa com deficiência, é comum que as pessoas atribuam qualquer tipo de fracasso à questão da deficiência, como se a deficiência fosse um obstáculo ao bom desempenho ou uma incapacidade de superar os infortúnios. A professora Lúcia Reili, da Unicamp, tem obras muito interessantes a respeito da forma como as pessoas com deficiência foram representadas nas artes, né? Então, ela relata em um dos seus textos, eu deixo aqui no final nas referências, como que os artistas faziam para retratar, por exemplo, as pessoas cegas, que as pessoas cegas, elas eram vinculadas, na época, à questão da mendicância, à questão da musicalidade para se pedir esmolas, e os artistas pensavam, como eu vou retratar nas artes plásticas uma pessoa cega se ela não tem traços físicos, né? Então, a professora Lúcia Reili fez um compilado, né? Fez um estudo de várias obras em que ela detectou que eles apareciam nas obras com olhos fechados, ou então olhos abertos após uma cura, olhos esbranquiçados, órbita vazia, olhos feridos ou disformes, né? Olhos de vidro, direção do olhar assimétrico, olhar ausente e vazio, uso de vendas, de óculos escuros, de lentes grossas, de recursos ópticos, indicação pelo apontar, mostrando ou tocando os olhos, pistas posturais, com uma cabeça erguida, braços estendidos diante do corpo, a mão aberta, varrendo o ar, o passo inseguro com o pé à frente, mapeando o terreno à procura de obstáculos ou buracos, o corpo prostrado, a figura deitada na cama, a figura sentada, desocupada ao lado de outra pessoa, trabalhando ao seu lado, presença de bengala, vara ou instrumento musical, tamanho das mãos proporcionalmente aumentadas, mãos tocando, sentindo algo, presença de auxiliar, guia, criança ou cachorro levando um cego, ou presença de tigela ou chapéu para o público colocar moedas. Então, percebam que mesmo nas artes, como é que a arte acaba retratando muito da sociedade, mesmo as artes também relacionaram, ao longo dos anos, a figura da pessoa com deficiência dessa maneira. Então, ela exemplifica uma das obras de arte, que é um artista nos jardins de Senaqueribe, século VII antes de Cristo ainda. Então, a gente tem aqui na imagem um artista cego, de pé, tocando harpa. Naquela época, era muito comum os cegos tocando instrumentos musicais. E eles nunca aparecem sozinhos na obra. Então, sempre tem uma pessoa junto, que é a pessoa que vai estar guiando. E ele está numa posição de marcha, tocando de pé. Em outra obra, denominada Músicos, e músico cego com seu cachorro e tigela de esmolas toca uma viola de roda. Olha a preocupação do artista de colocar, inclusive, no nome da obra, que ele está retratando uma pessoa cega. Então, a gente tem a figura aqui de uma pessoa cega, junto com uma banda, ali para divertir as pessoas. Ele toca um instrumento chamado viola de roda, que é um instrumento que, na época, também era associado a uma condição de pobreza, não era um instrumento nobre. E, ao lado dele, existe um cachorro, que seria para guiá-lo. Geralmente, as cores são acinzentadas, ou elas são no tom de marrom. Nunca são pinturas com tons alegres. Nesta outra obra, denominada Cego Tocador de Viola de Roda, de 1640, a gente tem a figura de duas pessoas, sendo que um deles, que é o cego que toca, mais uma vez, a viola de roda, está com os seus olhos fechados, e existe uma pessoa acompanhando, como sempre. Esse acompanhante segura a bengala, para ele, e segura a tigela, o chapéu, no caso aqui, para receber esmolas. Mais uma vez, a gente observa o semblante triste deles, e a obra em tons acinzentados, uma obra que não transmite uma ideia de alegria, é sempre uma ideia de tristeza. E, por último, ela mostra essa obra chamada Menina Cega, de 1856, em que aparece uma moça cega, ela inclina os seus olhos para cima, como se fosse para receber a luz do sol, o sol, provavelmente, num momento de estiagem, aqui a gente tem uma pista de um arco-íris, sinalizando que a chuva momentaneamente parou, e essa pessoa aqui, que seria a pessoa cega, está com seus olhos fechados, e recebendo esse calor, essa luminosidade do céu, remetendo também a ideia de sentidos, remanescentes ou compensatórios. E, mais uma vez, ela está com um instrumento musical, aqui, que nesse caso é uma sanfona. A cegueira também aparece na literatura, deixei um site aqui para vocês, eu acho que esses slides ficarão disponíveis também, então, deficienciavisual.pt barraliteratura.htm. Nesta página, vocês conseguem ter acesso a mais de 400 obras literárias que fazem alusão a pessoas com deficiência visual. E aí, a gente tem um exemplo aí, o Jorge Luiz Borges, escritor argentino, que ficou cego ainda muito jovem, devido a uma patologia que era hereditária, e dedicou muitas de suas obras para falar um pouco sobre a questão da deficiência visual. Eu selecionei um poema dele aqui, que se chama Um Cego, em que ele diz, Não sei qual é a face que me fita quando observo a face de algum espelho. No seu reflexo, espreita-me esse velho com ira muda, fatigada, aflita. Lento na sombra, com as mãos exploro Meus invisíveis traços O mais belo fulgor me atinge Vi o teu cabelo Que é já de cinza Ou é ainda de ouro Repito Que perdi unicamente a superfície Sem privando as coisas O consolo é de Milton e é valente Mas eu penso nas letras e nas rosas Penso que se pudesse ver a cara Saberia quem sou na tarde rara Então, existem muitos poemas Muitos textos, contos também Do Jorge Luiz Borges Em que ele fala sobre essa relação dele Com a cegueira Considerado um dos maiores leitores Do século XX Ele lia, trabalhou numa biblioteca Tomou conta de uma grande biblioteca Ele dizia que todos aqueles livros Lá pra ele é como se fossem páginas Em branco Ele não chegou a aprender o braile E ele lia e escrevia Com o auxílio de ledor e transcritor A cegueira também aparece Em muitas incursões Na literatura bíblica Então a gente tem A passagem dos dois cegos de Jericó No Novo Testamento O cego Bartimeu O cego de Betsaida Os dois cegos da Galileia E a cura dos cegos de nascença em Jerusalém Sendo os três primeiros Os quatro primeiros Sendo lá no Novo Testamento E apenas o cego de Jerusalém No Velho Testamento Então essa associação também Essa imagem da cegueira Como um fenômeno espiritual Também é algo que influencia Hoje em dia na concepção Que muitas pessoas têm Da deficiência Ainda existe superdição Ainda existe a ideia de eleição divina Na Bíblia havia essa ideia De maldição Ou possessão demoníaca Algo que precisaria ser curado Com tantos conceitos Que relacionam a deficiência Como algo que precisa de cura Como algo negativo A gente ainda recebe Hoje em dia Crianças na escola Cujos pais não aceitam A deficiência E permanecem às vezes Durante anos Buscando também essa cura Viajando com seus filhos Indo para outros estados Sempre procurando uma cura Quando na verdade A medicina ainda evoluiu muito pouco Em relação a retroceder Quadros de cegueira Ou de baixa visão Então esse processo aí De luto E de busca pela cura Muitas vezes Atrasa bastante O processo de ensino E aprendizagem da criança Principalmente quando há Uma rejeição Por exemplo Que ela seja alfabetizada Em braille Já passei por situações Desse tipo Mas não aceitavam Que a criança aprendesse braille Porque tinham a esperança De que ela voltaria a enxergar Mas essas concepções Elas não nasceram hoje Como a gente pode perceber Há toda uma história E o que a gente vive hoje É o resquício De toda essa história aí E todas essas literaturas Que tratam da questão Da deficiência De diversas formas Negativas Quando a gente fala De deficiência visual Para quem aí É leigo no assunto Ou nunca leu a respeito É importante destacar Que a deficiência Não é o simples fato De uma pessoa Ter miopia Astigmatismo Hipermetropia Ou usar óculos Como eu uso aqui Para a leitura A deficiência visual Ela se classifica Em duas condições Ou é cegueira Ou é baixa visão A cegueira Não significa necessariamente Total incapacidade De ver Há pessoas Com vários graus De visão residual Então a cegueira Engloba prejuízos Dessa aptidão A níveis que dificultam O exercício De tarefas rotineiras Pedagogicamente Delimita-se Com pessoa cega Aquela que tem Somente a percepção De luz Ou que não tem Nenhuma visão E que precisa Aprender por meio Do sistema Braille E de outros meios De comunicação Que não estejam Relacionados ao uso Da visão E a baixa visão É aquela A pessoa que tem Baixa visão Consegue ler Textos impressos Ampliados Ou com auxílio De potentes recursos Ópticos O momento Em que a escola Vai definir Com a equipe pedagógica Qual caminho Vai ser seguido Para um estudante Se ele vai aprender Braille Se vão trabalhar Com material ampliado Esse momento É de suma importância Para toda a vida estudantil Daquele estudante Então se Uma criança Tem baixa visão Mas tem uma Visão residual Considerável E consegue ainda Ler com fontes Ampliadas Por exemplo Fonte Arial 24 36 É necessário Continuar Com esse trabalho De trabalhar Em cima Dessa visão residual Que ela tem Mas Se o resíduo visual Dela é tão pequeno Ao ponto de ser Inviável Essa ampliação Este aluno Inevitavelmente Precisa ir Para o Braille Eu atendi Um estudante Uma vez Ele tinha Uma visão periférica Não tinha visão central Apenas a periférica E conseguia Enxergar frases No tamanho Com a letra No tamanho 200 Conseguia enxergar Se eu passasse Os textos Aqui pela lateral Dos olhos Então vejam bem Como que nós vamos Manter uma ampliação No tamanho 200 Para esse estudante É algo inviável É uma fonte Que ele não vai encontrar Em lugar nenhum No seu dia a dia Então esse resíduo visual Que ele tem Serve o que? Para sua orientação Em mobilidade Para atravessar uma rua Mas não é Um resíduo visual Significativo Que nos possibilite Trabalhar com ampliação De materiais Então inevitavelmente É necessário Trabalhar com braille Com essa criança A pesquisa Uma pesquisa nacional De saúde O PNS 2013 Mostrou que No Brasil Temos uma prevalência De 3,6% De pessoas Com deficiência visual Bastante gente 3,3% Adquiriram a deficiência Por doença Ou acidente 0,4% Já possuíam Desde o nascimento 6,6% Das pessoas Com deficiência visual Faziam uso De algum recurso Para auxiliar A locomoção E aí tem a bengala Tem o Com guia O guia vidente 4,8% Frequentavam Algum tipo De serviço De reabilitação O que é importante Gente Nós destacarmos Em relação A aprendizagem O contato Com o mundo letrado Dessas crianças Videntes A gente usa o termo Videntes Para aquelas crianças Que enxergam Com seus olhos Biológicos E as crianças Com deficiência visual É que elas passam Por momentos Um tanto diferentes Antes de chegarem À escola Enquanto a criança Que nasce Enxergando Tem acesso Desde cedo A rótulos A revistas A jogos Livros de histórias Infantis Placas Cores Brinquedos coloridos E já Brincam Com lápis Com canetinha Com giz Essas crianças Já chegam À escola Com um contato Com o mundo letrado Muito grande Já chegam Com uma certa Maturidade Em relação À coordenação Motora fina As crianças Com deficiência visual Muitas vezes Tem uma lacuna Em relação A esse preparo Porque Muitas vezes Faltam a ela Experiências Enriquecedoras De contato Com a leitura E a escrita E de estímulo Sensorial Pelo manuseio De objetos Então é importante Que os pais Também trabalham Seja o resíduo visual Ou seja Os sentidos Remanescentes Dessa criança As próprias creches Hoje já Oferecem Um serviço De estimulação Precoce Para essas crianças Elas precisam Já começar Se for o caso Da criança cega Já ter contato De maneira lúdica Com o braile Também já conhecer Rótulos de produtos Que tenham o braile Para que elas não Cheguem à escola Para ter o primeiro Contato Ainda com o mundo letrado É importante Pensar que Quando nós falamos De leitura E escrita Nós não nos referimos Ao simples ato De decodificar Signos Para o Markursky Que é um teórico Referência Nessa área A leitura e escrita São práticas sociais Básicas Fundamentais Para a participação Social efetiva E permitem O aperfeiçoamento Do homem Neste percurso Ocorre o desenvolvimento Intelectual E cultural Do ser humano Que lhe possibilita A habilidade De comunicação E o acesso A informações Bem como O desenvolvimento Pessoal E a expressão De pontos de vista Visões de mundo Possibilitando ao ser humano A interação E a produção De conhecimento Então se nós pensarmos Que a leitura e a escrita Não é apenas Um processo De decodificação De, né Dos códigos Ali do sistema De escrita Então não faz sentido Nenhum Pensarmos em uma criança Que vai aprender Isoladamente Numa sala de aula Sem a interação social Se a leitura E a escrita Visam justamente A produção de conhecimento A formação cultural A formação humana Ela precisa Acontecer No coletivo social Quando a gente fala De leitura Pelo tato A leitura em braile Há algumas considerações Ler com a mão E ler com os olhos São processos psicológicos Diferentes Ainda que tenham A mesma função cultural Social São processos diferentes Enquanto a visão Recebe a informação Globalmente Sinteticamente O que possibilita Uma certa agilidade Na visualização De palavras E frases Ou conteúdos Numa página inteira O tato é analítico Ele recebe a informação Fragmentada De forma analítica Há alguns estudos Científicos Que mostram Que a velocidade De leitura De um leitor cego Experiente Não supera 114 palavras Por minuto Enquanto a média Das pessoas Videntes Experientes Encontra-se Em torno De 200 280 palavras Por minuto Então é um processo De aprendizagem De leitura escrita Que deve ser iniciado Logo Muito quando a criança Chega à escola A criança que chega à escola No caso que é cega Não deve perder tempo O braille deve ser iniciado Com ela Imediatamente Também É inquestionável Que essas crianças Precisam de ter um tempo a mais Nas suas avaliações Nas suas atividades Tendo em vista Que a leitura em braille É realmente uma leitura Um pouco mais lenta Que a leitura feita Com os olhos E esse tempo a mais É garantido A elas por lei Como é que a criança Cega escreve Em braille Na escola Então a gente tem Um instrumento Muito conhecido Que é a reglete de mesa Compulsão Quase toda escola tem É comum também Que os próprios estudantes As famílias Também adquiram Não é aí Um instrumento Tão caro Antigamente Ele era um pouco Mais complexo Porque as pessoas Tinham que escrever De forma espelhada Da direita Para a esquerda E depois virar a folha Para ler em alto relevo Agora a gente já tem A reglete positiva Que possibilita Que a escrita Seja feita Da esquerda Para a direita Sem precisar Também virar a folha Tem um instrumento Chamado linha braille Também é chamado De display braille Que é um instrumento Que é acoplado Ao computador E enquanto o texto Vai passando na tela Esse display Vai levantando Os pontinhos em braille Para a pessoa Fazer a leitura É um instrumento Bastante caro Bastante oneroso Poucas escolas Têm este instrumento Mas ele tem um uso Muito bom Para a leitura Para a leitura em braille E a máquina De escrever em braille Ela não é Não tem um curso Tão em conta Como a reglete Mas também não é tão cara Como a linha braille Muitas escolas Já tem essa máquina De escrever E ela é muito útil Por exemplo Para aquelas crianças Que não se adaptam Com a reglete Às vezes até Por questões moturas A leitura também Pode ser feita Por meio de software E leitores de tela Então tem o Dosvox NVDA Virtual Vision Orca VoiceOver Talkback E vários outros Sendo vários deles Gratuitos Tá Então O professor que trabalha No atendimento educacional Especializado Também precisa trabalhar Com o software Leitor de telas Agora vejam Ele não substitui A aprendizagem De um sistema De leitura E escrita Quando a criança É cega É importante sim Que ela aprenda também O braille E que ela seja Iniciada em software Leitor de telas Mais à frente Quando ela já dominar Esse processo De leitura e escrita E é comum Que quando as pessoas Ficam adultas Por uma questão De praticidade Até porque O livro em braille Ele ocupa Um espaço muito grande Muitas vezes É muito difícil De ser acessado De ser adquirido É comum Que as pessoas Na vida adulta Optem por utilizar Muito só Dos leitores de tela Essas pessoas Também têm direito A um auxílio De um ledor E de um transcritor O transcritor É aquele que vai transcrever O que a pessoa Fala Por exemplo Vai transcrever em braille Ou do braille Para tinta E o ledor É aquele que vai ler Para a pessoa Com deficiência visual Esse auxílio É muito utilizado Em provas De concurso público E também No Enem Ele agiliza Bastante A vida De quem está Fazendo aquela prova Ali Que precisa de adaptações Porém É muito importante Nós pensarmos Que a figura Do ledor E do transcritor Na escola Pode ser problemática Tá Quando a escola Por exemplo Não se empenha Na alfabetização Do estudante Seja ele Com baixa visão Ou seja ele cego E simplesmente Coloca alguém Para a lei Para transcrever Então a gente Vai ter Uma pessoa Que não vai ter Autonomia No seu processo De leitura escrita Então o ideal É que essa pessoa Recorra A esse recurso Em situações Realmente de exames A serem feitos De avaliações Situações De provas Muito longas Mas é importante Que isso Não substitua A aprendizagem De um sistema De leitura E de escrita Há também Os livros falados Que são obras Que se propõem A ser uma versão Falada Do livro impresso Sendo um livro Auxiliar Do livro em braile Então o ledor É uma pessoa Que grava as obras Lendo-as Em voz alta E precisa ser Fiel Ao conteúdo Respeitando Pontuação Fazendo pausas E se houver Necessidade Da soletração A leitura Sem efeitos sonoros Ou sonoplastia Parte do princípio De que o cego Precisa construir Sozinho O sentido Do que está sendo lido Sem interferências Externas Externas Há algumas escolas Já havia Algumas escolas Que fizeram O seu próprio estúdio De uma maneira Mais simples Mas fizeram O próprio estúdio Para que os estudantes Gravassem livros Para colegas Que tinham Deficiência visual Há um caso desse Inclusive De uma escola Lá em Minhares Que foi utilizada Até para Dissertação De mestrado Lá do IFES Foi no ano Um ano retrasado Que relata Uma situação Dessa E muito interessante Então os próprios estudantes Fizeram uma oficina De gravação De livros falados E a escola Montou um pequeno estúdio Para não ter Os ruídos externos E esses estudantes Participavam Ativamente Da produção De materiais Do colega De sala Há também As lupas eletrônicas Manuais e eletrônicas A escola Geralmente Já dispõe De algumas O estudante Muitas vezes Também traz de casa É importante Testar ao máximo Os recursos Que melhor se adaptam Ao estudante Uma lupa Que serve para um estudante Pode não servir para outro Tá? E não é somente A questão da lupa Alguns estudantes Necessitam de Ficar em alguns Locais específicos Da sala de aula Então se o estudante Tem visão periférica Por exemplo Talvez ele tenha Que ficar um pouco Mais de lado Para ver de forma Periférica também O quadro Aquele que tem A visão central Precisa sentar Mais no centro Da sala de aula Aqueles estudantes Que tem problema Com luminosidade Às vezes precisam Utilizar boné E aí vem aquela regra De algumas escolas De que não pode usar boné Então cada caso É um caso Tá? É importante propiciar Para esse estudante Tudo o que ele precisa Para otimizar O seu processo De ensino e aprendizagem Estou caminhando aqui Para terminar Tá? Estou olhando aqui O meu horário E por último A questão da leitura De imagens Né? Os estudantes cegos E com baixa visão Também precisam ler As imagens É muito comum Que as aulas Hoje em dia Tenham desenhos De corpo humano Charges Nos livros De língua portuguesa Nos livros De história Então essas imagens Elas precisam Ser audiodescritas Precisam ser Descritas Para o estudante E em alguns casos Em que as imagens Não tenham Muitos detalhes É possível também Além da audiodescrição Trabalhar com o alto relevo Dessas imagens Né? Então nunca uma coisa Sozinha É interessante as duas coisas juntas Sempre que possível É possível encontrar no YouTube Vários filmes Vários desenhos animados Com audiodescrição E que podem ser utilizados Desde cedo Com os estudantes Da sala de aula Mesmo os estudantes Que não tem nenhuma deficiência É uma experiência Muito interessante De ser feita Com todos eles Tá? Então só digitar lá no YouTube Audiodescrição Vocês vão encontrar aí Uma infinita Uma gama infinita De possibilidades gratuitas Para serem utilizadas Em sala de aula Tá? Bom, eu espero ter sido Sucinta Desculpem aí a fala rápida Fiquei muito de olho no tempo Porque tem as colegas Para falarem ainda Então por hoje Esta é a mensagem A apresentação Que eu tinha para deixar Para vocês Em caso de dúvidas Responderei ao final Aí da apresentação Das colegas Muito obrigada Muito obrigada Pela atenção De vocês Vou tirar a minha tela Daqui Professora Andressa Muito obrigada Você traz considerações Que para além da especificidade Nos remete a todas as questões Que nos afligem Com relação à deficiência Na sociedade Então muito obrigada E eu passo agora A chamar a professora Doutora Rosana Que vem com Uma discussão para nós Sobre práticas pedagógicas Para estudantes Com deficiências múltiplas A professora Rosana Ela concluiu o curso De fonoaudiologia No ano de 1990 Fez mestrado E doutorado Na Universidade Federal Do Espírito Santo Em 1998 Mestrada Em 2007 E seu doutorado Atualmente é professora Associada Do curso de fonoaudiologia E do programa De pós-graduação E educação Da Universidade Federal Do Sergipe Estamos muito gratas Por sua presença E a Rosana E com você Muito obrigada Muito obrigada Primeiro, né Gostaria de agradecer Ao convite Por estar aqui Conversando Sobre A educação especial E falando De um assunto Que é tão importante Quanto as deficiências Sejam elas quais forem Gostaria de agradecer A Ana O convite E expressar A minha alegria De rever Estava acompanhando Os comentários Tantos colegas E amigos E de estar aqui Dividindo com vocês Um pouco Do que a gente tem Refletido Atualmente Eu sou, então Como já foi dito Rosana Ginegi Eu sou uma mulher Branca Eu tenho os olhos Azuis O cabelo Castanho claro Eu estou vestida Com um vestido azul Com alguns Uma estampa Esverdeada Atrás de mim Uma parede Branca Uma cortina Um quadro E eu tenho Eu tenho uma estatura Alta E estou aqui Hoje Dividindo um pouquinho Com vocês Essas reflexões Que vão Ser pautadas Especialmente Na deficiência Motora E junto Com as deficiências Intelectuais Intelectuais Que tem sido Meu campo De pesquisa Tem sido Um foco Muito grande No meu trabalho Por favor Vocês compartilhem Os slides Então vamos lá Sempre que a gente Pensa Nas práticas Pedagógicas Nós sempre Pensamos Também Que essas práticas Quando se fala Da pessoa Com deficiência Elas seguem Um caminho Que é Semelhante Em alguns Aspectos A de todos Os outros Estudantes Mas que Em muitos casos Eles vão Apresentar Especificidades Essas Especificidades Por muito tempo Elas foram Tidas Como Um objeto Para afastar Esses meninos Da sala de aula Depois nós passamos Por uma inversão Muito forte Onde nós Tínhamos Claramente A ideia De que Não Não precisa Nada específico Para esses meninos Estarem na escola Eles vão Aprender Como todos Os outros E acho Que De alguns Anos Para cá A tendência Tem sido Pensar Esses meninos Num processo De inclusão Na sala de aula Mas reconhecendo Que muitas vezes São necessários Sim Recursos Específicos Então Dentre esses Recursos Nós acabamos De ouvir A professora Andressa Falando Então A gente Viu aí Que para Trabalhar Com a pessoa Com deficiência Visual A gente Vai ter Que ter Um aparato De ferramentas De recursos Para que Esse processo Seja um processo Realmente Inclusivo Isso também Vai acontecer Com as pessoas Com deficiência Motora E deficiência Intelectual E por isso Eu escolhi Falar Sobre a comunicação Alternativa E ampliada Como ferramenta Nesse processo De inclusão Pode passar Por favor Veja Não tenho Menor dúvida Que Seja a deficiência Que for Nós que estamos Aqui hoje Numa noite De sexta-feira Acreditamos Que a participação Ela é A nossa maior Ferramenta Nesse processo Nós Não podemos Pensar Que uma Pessoa Com deficiência Vai ter As mesmas Condições De participação No seu grupo Do que outras Que não tenham Aquela limitação Então A gente Vê Claramente Que Por exemplo Algumas Crianças Com deficiência Motora Elas vão Ter que ter Recursos Tecnológicos Para que elas Possam Estar ali Brincando Junto Se Comunicando E Nós também Temos A clareza De que Quanto mais cedo A gente Começa Esse trabalho Mais A gente Tem Condições De avanços E temos Mais perspectiva De sucesso Então A gente Entende Que a primeira Coisa Que todos Nós Que estamos Na educação Especial E que pensamos Na educação Especial Precisamos É reconhecer Que a participação Ela é Sim Necessária E que nós Precisamos Então Estar pensando Que ferramentas São essas Que podem Nos levar A essa Participação Pode passar Pode passar Por favor Diante disso A gente Tem algumas Evidências Científicas Né Que evidências São essas E por que Eu escolhi As crianças Os adolescentes As pessoas Com deficiência Motora Para estar Falando Né Primeiro Porque Nós sabemos Que quase As últimas Estatísticas Dizem Que aproximadamente 70% Das crianças Com deficiência Motora Tem outros Comprometimentos Incluindo O comprometimento Intelectual Dentro da Deficiência Motora No Brasil A gente tem Um número Muito grande De pessoas Com paralisia Cerebral Mas temos Também As doenças Degenerativas E diversas Outras síndromas Né E essas Pessoas Né O que Que é Que a gente Já tem Produzido Pesquisas Sobre isso Que essas Pessoas Têm uma Falta De oportunidade Muito grande Para interagir Com seus Pares Né Que as Experiências São muito Restritas E que Os problemas Motores E aí Esses problemas Motores Em grande Parte Dessa População Também Se traduz Na dificuldade Motora De comunicação Né Precisam De ajuda Para Participar Dos seus Espaços Sejam Famílias Seja Escolas Seja Os espaços De lazer Os espaços Religiosos Ou qualquer Um Né Então Os sistemas De comunicação Alternativa Atuais Né Eles Vão Estar Fazendo Com que a Gente Tenha Condições Dessa Participação Mas Nós Também Sabemos Que esses Sistemas Eles Não Têm Chegado A Essas Pessoas Da Maneira Que Deveria E no Tempo Que Deveria Pode Passar Diante Disso Nós Perguntaríamos Né Nós Nos Faríamos Algumas Perguntas Então Essas Perguntas Que nós Desejamos Nos fazer É de onde Que a gente Tem que Partir Quando a gente Está falando Das práticas Pedagógicas De casos Né Que O corpo Não Corresponde Ao que O desejo Dessa Pessoa Está ali Né De aprender De participar Das brincadeiras De participar Dos momentos Sociais Então Nós sabemos Que a interação Ela é a base Né Para nós Compreendermos O mundo Para nós Compreendermos O outro Para nós Conseguirmos Um amadurecimento Tanto psíquico Como social Então Nós precisamos Sim Partir Do princípio De que A escola Ela precisa Ser Um espaço Que garanta A participação Pode passar Ora Garantir A participação Não é Uma coisa Fácil Quando nós Estamos Falando Das pessoas Que precisam De muitos Ajustes De acessibilidade Né Então Se a gente Parte Né Dessa interação A primeira coisa Que a gente vai dizer É Ora Não dá para falar De interação Sem falar De vínculo E aí A gente tem Um processo Que é construído Dialeticamente Este menino Este menino Esta menina Que está lá Na escola Quanto mais Ela interage Mais vínculo Ela cria Claro que Outras coisas Vão estar Entrecortando Esse processo De aprender As questões Socio-econômicas Né As questões De capacitação Desses professores Ou da De todos os Envolvidos Na escola As tecnologias Digitais Agora Estão muito Fortes Né Já que Nós estamos Ainda Né Com tantas Restrições As tecnologias Assistivas O A relação Entre a sala De aula A sala De recurso Ou o professor De educação Especial Não necessariamente Né A sala De recurso E os modos De aprender Desses meninos Então Nós poderíamos Dizer assim Sempre que nós temos Muitas variadas Muitas variáveis Desculpa É A gente vai Também Né Estar Diante De uma De um desafio Muito maior Né Nunca Se viu Falar Tanto Em diversidade Ah Estamos vivendo Momento sério De retrocesso E esse momento Sério De retrocesso Faz com que nós Que somos É Os protagonistas Juntamente Com essas crianças Com essas famílias E do processo De inclusão Na escola Com que a gente Tenha que ter Mais clareza Ainda De como devem Ser nossas ações Pode passar Ora Então Eu diria assim A comunicação Ela vai estar Sempre Baseado Numa relação Com o outro E para isso Eu vou Precisar Compreender A perspectiva Do outro Para eu me Comunicar Com vocês Eu tenho Chances Aqui Porque eu Sei Quem vocês São Todos Não Mas foi Me dito Quem estaria Presente Para quem É essa Formação Com que Objetivo Então A minha Fala Ela tem Que levar Em conta A perspectiva De vocês A perspectiva Da secretaria Municipal De Vitória O estado Do Espírito Santo Eu não posso Deixar de considerar Nada disso Da mesma forma Que as crianças Quando elas estão Juntas Elas vão Brincar Elas precisam Compreender As perspectivas Do outro Elas precisam Entender os contextos Para poder Se engajar Nos comportamentos Comunicativos Para que elas Possam realmente Seguir as regras Que são as regras De comunicação Então As crianças Elas Sempre Aprendem isso Na própria Experiência Tá E essa Experiência Muitas vezes Para esses sujeitos Tem sido Muito restrita Pode passar Por quê? Porque as oportunidades De comunicação Elas Não são Iguais Então As crianças Muitas vezes Não são capazes De uma fala Eficiente E elas também Não têm Às vezes O instrumento Tecnológico Mas às vezes Pessoas capacitadas Que possam Dividir com elas O uso Da comunicação Naquele sistema A tecnologia Atual Ela pode Oferecer Muitas oportunidades Pode aumentar A autonomia Dessas crianças Desses adolescentes Mas Não é tão Simples Assim Por quê? Porque requer Tudo aquilo Que a gente Falou antes Um entendimento De que grupo É este Um entendimento De que criança É esta De que contexto Ela vive Né? Nesse contexto De vida Dela Quais são as Grandes variáveis? Né? Então Sem reconhecer Isso Fica muito Difícil Pensar As oportunidades De comunicação Pode passar E aí Né? Vocês já Ouviram falar Eu mesmo Já falei Né? Para os professores Da rede Sobre a baixa Tecnologia Na comunicação Alternativa E sobre a alta Tecnologia É Hoje nós Temos, né? Muitos recursos De baixa Tecnologia E esses recursos Muitas vezes Já são Utilizados Nas escolas Pelos Professores E tal É É claro Que o uso Desses recursos Quanto mais Parceiros Estiverem Utilizando Mais chance Eu tenho De que isso Vire Realmente Um sistema De comunicação Então, né? Nesse slide Vocês estão vendo aí Os símbolos Pictográficos, né? Então a gente tem O PCS O Arasak Nós temos O símbolo Blizz Então a gente tem Uma gama Muito grande De recursos Disponíveis Pode passar Próximo E nós Podemos Também Utilizar Esses recursos Apenas como Um De uma forma Complementar Mas Geralmente Quando eu tenho Casos de deficiência Motora De moderada Severa Com falhas Ou com Dificuldades Intelectuais Eu vou ter Também Né? É Uma necessidade De muitas Vezes Substituir É Eu Recentemente Participei De uma formação Aqui no meu estado Onde uma das coisas Que eu falei Né? Que eu acho Importante A gente está Sempre retornando Quando fala Do uso De um recurso Tão específico É Que se você Né? Utiliza A comunicação Alternativa Só como Um complemento Um apoio Quase que Pedagógico Você não Precisa Seguir Tanto As regras Mas Que se Você Vai utilizar A comunicação Alternativa Para Substituir A fala Como é o caso De tantos Meninos Que precisam Neste Caso É muito Importante Que você Compreenda O funcionamento Do sistema É um sistema Que tem Regras Linguísticas Que precisam Ser seguidas Né? Então Todo Todo Processo De implementação Ele Precisa Passar Por Algumas Etapas Tá certo? Pode passar E eu Tenho Também Os sistemas De alta Tecnologia E aí Os acionadores De pressão De tração De sopro De suprição Eu tenho Os de Rastreamento Ocular Né? Eu tenho Os de Contração muscular Eu tenho Os vocalizadores Eu tenho Os Extremamente Individuais Então Aquele Que Eu preciso Fazer Uma série De adaptações Quem É o Público Para isso? São os Meninos E meninas Mais comprometidos Né? Que não Tem domínio Sobre Os membros Do seu Corpo E que Precisam Mesmo Que só Tem Essa Chance Para ter Uma Comunicação Eficiente Pode passar E olha Pessoal Uma das Coisas Que eu Vejo Né? Na minha Prática É que Muitas Vezes Uma das Justificativas Que a gente Utiliza É assim Não Mas É porque Eu A mãe Entende tudo O que ele Quer Entende Tudo O que Ele quer Dizer O que Ele está Sentindo Então Quando a gente Fala assim A gente está Restringindo A linguagem A apenas Uma função Comunicativa Instrumental Que é Daquela Aquela Do bebê De um ano Um ano e meio Dois anos Será Que esse menino De doze anos Não tem muito mais Para nos dizer Do que Está com fome Do que está Doendo Ou do que Acha você Bonita Né? Quantas coisas Passam nas nossas Cabeças Então a gente Precisa estar Atento a isso Então O sistema Né? Ele é um sistema Que além Das regras É A nível De Padronização Dos pictogramas Exige Exige um conhecimento Muito grande Sobre as formas De acesso Né? Eu tenho os tipos De varredura Eu tenho o tipo De instrumento Que eu vou utilizar Né? Hoje a gente já tem Muita coisa Então se eu estou Usando Um acionador De pressão Como é que eu faço Esse acionador Funcionar Como que vai ser A varredura Desse processo Né? Então eu preciso Estar muito atento A isso Pode passar E esse sistema Ele pode Né? Estar Tanto relacionado Ao uso De hardware Quanto de software E quanto dos dois Né? Então Veja Esse é um dos meninos Que faz parte Né? Do nosso trabalho E a gente desenvolveu Esse acionador Que vocês estão Tendo aí Ele é Colocado Nos No óculos Né? E ele pisca O único movimento Que ele tem controle É o piscar de olhos E ele pisca Né? Os olhos E acessa A um software Específico No computador Com um sistema De varredura Também Específico Ora Eu não tenho dúvida Quando a gente olha Assim e fala Mas isso aí É muito longe Da minha realidade Veja Isso Tem que se tornar Mais perto Da realidade De quem está Dentro da educação Especial Claro Que os desafios São muito grandes Porque nós temos Um país Com muita Desigualdade social E tudo vai esbarrar Aí Né? Mas independente Disso Nós que somos Da área Precisamos Ou que somos Da área Ou que trabalhamos Na escola E por isso Podemos ter Qualquer aluno Com deficiência Precisamos Compreender Para que nós Possamos Agir Com esses meninos Pode passar E aí Eu achei Que uma das coisas Muito importante É que a gente Possa Então entender Que eu tenho Hoje Um repertório Muito grande Gratuito Né? Por exemplo De Instrumentos Recursos De tecnologia Digital Que podem ser usados Com esses meninos E também De tecnologia Assistiva E eu preciso Né? Cada vez mais Me aproximar Disso Pode passar Porque se não É A garantia Para essa criança Ela não vai chegar Né? Veja gente Esse é um trabalho Que a gente Na escola Faz O tempo todo E a gente Quando direciona Para O público-alvo Da educação Especial Eu penso Né? Que a gente Se aproxima Ainda mais Disso Que é o quê? Ora Eu faço Um primeiro Planejamento Para o que Que prática Pedagógica De que maneira A prática Pedagógica Vai se dar Eu executo Eu avalio Junto com Essa avaliação Eu teorizo Né? Retrocedo Meu problema Né? Depois faço Novamente Um planejamento E ação Mais uma vez Uma teorização Então o que Que eu quero dizer? Eu quero dizer Né? Vocês já devem Ter ouvido isso Milhões de vezes Né? Que é Nada mais Nada menos Né? Do que A O que Barbienos Diz Sobre O modo Cíclico Do trabalho Funcionar Mas Que independente De ser Um aluno Da educação Especial Ou não O tempo todo Nós estamos Falando isso Né? Pode passar É A implementação Da comunicação Alternativa Então Eu sei Gente Que ninguém Vai aprender Usar comunicação Alternativa Só porque Eu falo isso Mas o que Eu quero mostrar É Existem Passos Esses passos Podem nos ajudar Né? Então Eu tenho Que conhecer As possibilidades Desse menino Desse aluno Tá? Eu tenho Que conhecer A realidade Sociocultural Né? A partir Daí Eu preciso Determinar Também A capacidade Que esse aluno Tem No uso Do sistema Por quê? Ah, porque Eu tenho símbolos Que são mais Complicados Símbolos Que são mais Simples Então Eu tenho Que escolher O sistema E eu Escolho A partir De uma avaliação Com esse aluno Que vai me dizer Que ele tem Condições De Olhar Para esse símbolo Compreender Interagir Com ele Né? Então As figuras Elas são Altamente Estudadas Antes De serem Colocadas A partir Daí Eu determino Qual categoria Que eu vou começar Né? As categorias Mesmo Gramaticais Eu vou começar Pelo substantivo Eu vou começar Pelo verbo Por quê? Ah, depois Que eu trabalhar Substantivo E verbo Eu vou Para os pronomes Eu vou Para os símbolos Ritualísticos Como eu faço Né? Então veja Eu vou Fazendo um Passo A passo Né? Depois Eu escolho O designer Dessa prancha Tá? A partir Daí Eu vou Trabalhar Com esses Pictogramas Antes De uma maneira Solta Para depois Está incluindo Na prancha Mesmo Seja uma prancha Que o menino Vai ter Lá no celular Dele Lá no tablet No computador Há dez anos Atrás A gente não Falava disso Né, gente? Porque nossos Meninos Não tinham acesso A um celular A um tablet Hoje Eu tenho certeza Que tem vários Alunos Nas nossas Escolas públicas Que tem um celular Pode não ser De última geração Então isso Também é importante Eu tenho um celular Ele é um celular Simples Ou um tablet Simples Então eu tenho Que botar um programa Que seja menos pesado Para que ele possa Realmente utilizar Né, se eu for fazer Prancha de papel Como que eu vou Organizar isso E só depois Que ele estiver Muito familiarizado Com aqueles símbolos É que eu vou Categorizando E arrumando Esse material Digamos assim Pode passar Aí A partir Desse Momento Eu vou Começar A trabalhar Frases Então pensem A linguagem Da maneira Que a gente Faz com a criança Pequena A criança Pequena Vai falar Como que ela Fala Para a gente Nenê caiu Nenê dodói Né Ela usa uma palavra Frase Ou frases De dois elementos Que simbolizam Muito mais Do que ela Está dizendo Né Então ela diz Bola E esse bola Pode ser Que a bola dela Caiu lá Num lugar Que ela não consegue Pegar Que ela jogou Bola com Coleguinha Mas ela só Falou a palavra Bola A pessoa Vai entender Conforme o contexto Não é Então do mesmo Modo A gente vai Fazendo a implementação Frases com dois Elementos Frases com três Elementos Quais são os Elementos principais Da frase Né Então a gente vai Separando Todos esses Passos Né E vai sim Então se eu já trabalhei Substantivo Algum substantivo Trabalhei alguns Verbos Eu junto aquele Substantivo e verbo Se eu trago os Adjetivos Eu também vou juntar Então o menino Ele comeu O bolo E ele estava Gostoso Né Então eu posso Ir fazendo isso Sistematicamente Né De forma Que eu vá Aumentando A extensão E os elementos Da sentença Pode passar É claro Que Acho que fica Óbvio Que isso tem que ser Um processo Sistemático Esse é o nosso Maior problema Né Porque Não dá pra pensar Em Trabalhar Com um Sistema Que vá Substituir A fala E que a gente Não tenha Um uso Regular Sistemático Né Eu sei Que estou Falando pra Pessoas Que já sabem Tudo Que eu estou Dizendo E outras Que nunca Ouviram Né Ou que ouviram Pouco Então é um público Variado Então por isso Né Tá aí Hoje eu tenho A plataforma Do Arasak Do Prancha Fácil Eu tenho Aplicativos Grátis Né Como Let Me Talk Que é Excelente E que não São Difíceis Difíceis Né De utilizar Por quê? Porque Hoje a gente já entende A gente que trabalha com isso Né A gente No meu grupo A gente já tem Alguns registros De software E eu digo assim A gente já sabe Que precisa ensinar O passo a passo Porque Nós Né E aí eu me incluo Não fomos criados Nessa era digital E nós temos Muito mais dificuldade Eu sei que aí Deve ter um monte de gente De 20 anos Graças a Deus E aí Essas pessoas Elas têm Muito mais facilidade Na maioria das vezes Não é gente? Isso é Muito bom Porque As pessoas De mais experiência Podem aprender Com as que estão Começando E assim Sucessivamente Parece muito difícil Pessoal Mas não é tão difícil Né É um material Que a gente É capaz De aprender E é capaz De fazer E mais importante Ainda Que pode ser Introduzido Nas nossas práticas Inclusive Com o menino Que fala Que vai nos ajudar Muito Né Pode passar Eu trouxe O Arasá Que é o que eu utilizo Eu gosto muito Quando vocês estiverem Assim Sem nada Para fazer Quase impossível Né gente? A gente quer da educação Ficar sem nada Para fazer Mas vamos lá É uma biblioteca De pictogramas Tem mais de 10 mil Pictogramas 20 línguas Diferentes Traduzidas E você encontra Tudo E ele é Extremamente Autoexplicativo Pode passar Eu quis Também Trazer Para vocês Alguns Exemplos De coisas Que eu tenho Trabalhado Agora Nesse momento Pandêmico De estratégias Pedagógicas De comunicação Alternativa É claro Que vocês Não estão Vendo Tão bem Né? Mas É aí Era uma criança Que tinha Muita dificuldade De aceitar Qualquer uso De comunicação E aí Nós fizemos Começamos Pela alimentação Era uma criança Que tinha Uma certa Compulsão Com o alimento Então Era um momento Que ela Queria muito Participar Né? E nós fizemos A atividade pedagógica Correlacionada A isso As escolhas E é muito Bonito O processo Dessa criança E como ela Agora Já consegue Formar Frases Utilizar Os símbolos E como ela Melhorou Na escola Por quê? Porque as atividades Também estão Utilizando Os recursos De comunicação Alternativa Pode passar Aí também Né? Uma outra Atividade Uma outra Estratégia Que a gente Trabalhou até Com um grupinho E Ele tinha Né? Que formar As frases E substituir Por exemplo O verbo Ou o substantivo Variando A atividade Pode passar Aqui Né? Só para vocês Verem Que a gente Tem trabalhado Muito Montando O material Individual Das crianças Né? Então vejam Aí Tem até Uma Que está Com nome Né? A Gabriela Então a gente Preparou Né? O material Dela Primeiro Com símbolos Isolados Então tinham Substantivos Aí separamos As categorias Substantivos Que são Comidas Alimentos Outros Os animais E assim Para facilitar Né? E para que Ela tenha Em casa Que ela use Com a família Que ela leve Para a escola Enfim Ela usa Em vários espaços Pode passar Sei que meu tempo Já acabou Né? Mas eu também Estou acabando O que eu gostaria De fechar Né? E dizer a vocês É que existem Vários níveis De complexidade Tecnológica Para apoiar Essas pessoas Com deficiência Motora Com deficiência Intelectual E que é muito Importante Que a gente Abrace isso A escola Não é Só para o menino Que Tem um braço Menor do que o outro É para qualquer Criança Que tenha Qualquer Dificuldade Motora Então Nós Precisamos Sim Entender Que os níveis De complexidade Vão exigir De nós Mais complexidade Tecnológica Mas que Também Mesmo para Esses casos De grande Complexidade A gente A gente A gente Tem muito Material Que é De papel Que é recurso Pedagógico E que pode mudar A vida dessas Pessoas Né? Então O que a gente Quer É que As escolas Os professores A educação Conheça Que existem Essas alternativas É claro Que o custo Da tecnologia Ela pode ser Um fator inibidor Né? Nos países De baixa renda A gente A gente Precisa Mesmo Fazer Solução Customizada Né? Mas A longo Prazo A gente Precisa Entender Que Essa Esse Material Customizado Que eu fiz Ele pode Se sofisticar E que Esse menino Vai poder Interagir Com seus Colegas Com seu Professor Com a sua Comunidade Né? E acho Que esse É o nosso Desejo Né? Pode passar É Eu sei Né? Que foi Uma fala Muito rápida Né? Pode passar Novamente Aí tem Algumas Referências Eu gostaria De agradecer Muito Né? De estar Aqui falando E dividindo Isso com Vocês É Muito Muito Importante Que a gente Possa Né? Primeiro Conhecer Se interessar A descobrir Os novos Caminhos Eu me coloco Muito A disposição Né? De sempre Que possível Estar Partilhando Né? De uma Coisa Que eu Já estou Trabalhando Há muitos Anos Dentro Da educação Dentro Da escola Com muitas Dificuldades Também Também Mas com Uma crença Muito Grande Que nós Temos Uma Uma sociedade Muito potente Muito capaz Né? De criar E de recriar Caminhos Né? E é nisso Que eu acredito Um abraço Muito apertado Em todos Vocês Em todas Vocês Que estão Aqui Essa noite Muito Obrigada Obrigada Rosana Prazer Enorme Ouvir Prazer Enorme Te encontrar Vasti Não O meu carinho Por você Ele é Redobrado Eu estou lendo Aqui algumas pessoas Comentando Tanto da professora Andressa Quanto de você Dessa potência Dessa coisa Que encanta Todos nós Eu digo assim O meu prazer Ele redobra Porque você Fez parte Da minha vida Acadêmica Foi professora Avaliadora Do meu trabalho De doutorado Então assim Isso é pra vida Né gente? É pra sempre Esse carinho E esse reconhecimento Viu minha querida? Muito obrigada Nós vamos agora Convidar Nossa professora De Lúcia Della Frani Ela traz Pra nossa Apreciação E discussão Nessa noite Né? Tão De tanta potência De tanta riqueza No que foi Trazido E que será Complementar Ou trazido Pela professora De Lúcia As tecnologias Assistivas E práticas Pedagógicas Inclusivas A professora De Lúcia Ela é mestranda Em educação Pelo programa De pós-graduação Profissional Da URPS Possui Graduação Em pedagogia Especialização Informática Na educação Filosofia Psicanálise E educação Profissional E tecnológica Atualmente É professora De informática Educativa Na prefeitura Municipal De Vitória E está Localizada Na GFDE Colaborando Com a formação De professores E professora Atua também Como doutora Distância Do centro de referência Informação E educação A distância Do Instituto Federal Do Espírito Santo E trabalha No ensino superior Administrando diversas disciplinas Para o curso de pedagogia Seja muito bem-vinda De Lúcia Prazer enorme Ter aqui Com você Obrigada Vaxi Pessoal É um prazer Estar aqui Compondo com vocês Hoje Quem sou eu Gente Quem sou eu Depois de Rosana E Andressa Um privilégio Muito grande Ouvir essas duas gigantes Falarem aqui Compartilhando com a gente O trabalho delas Eu sou imensamente grata Por poder participar E ouvi-las Nessa noite de hoje Vocês abrilhantaram muito Viu meninas Um orgulho muito grande De estar aqui Bom Eu sou mulher Branca Tenho cabelo liso Com umas luzes também Cabelo longo Estou usando hoje Um brinco Pequenininho Um batom meio rosa Um cordão Com uma estrela do mar Eu tenho uma tatuagem Que tá aparecendo aí Pra vocês Ela é no braço No braço esquerdo E E é isso Ah, e tenho a pele branca Tá bom? Se vocês puderem compartilhar Aí agora Anne Pra gente iniciar A nossa conversa Os slides Ok Vamos lá então Nós pensamos um pouquinho Né? Nossa discussão O direito de aprender Da criança Estudante Público Público da educação especial É o que tem embasado E nós Na gerência de formação Também A gente tem buscado Sempre Garantir essas discussões Em todos os grupos Formativos Que a gente tem participado Tamanha a importância Dessa discussão Então hoje A gente traz um pouquinho Das tecnologias assistivas Também E práticas pedagógicas Inclusivas A Rosana Falou bastante coisa Maravilhoso aí Pra gente compor Hoje aqui Com a nossa apresentação Então a gente começa Tecnologias assistivas Né pessoal Tornar acessível O que é tornar acessível? Aí a gente traz um pouquinho Qual é essa definição De tecnologia assistiva Do CATE Que é o Comitê de Ajudas Técnicas Tem uma citação aqui Que eu gosto bastante Quando a gente fala De tecnologias assistivas Eu gosto muito Pessoal Desde o ano de 2007 2005 Mais ou menos Que a gente estuda Um pouquinho E discute um pouquinho Sobre tecnologias assistivas Então essa aqui Essa citaçãozinha Que eu gosto bastante Ó Pras pessoas sem deficiência A tecnologia Torna as coisas Mais fáceis Mas para as pessoas Com deficiência A tecnologia Torna as coisas Possíveis Então a gente Pensa na tecnologia No sentido Das possibilidades De tornar possível Nesse sentido O CATE Traz para a gente A definição Mais Mais É Clara É uma área Do conhecimento De característica Interdisciplinar Que engloba Produtos Recursos Metodologias Estratégias Práticas E serviços Que objetivam Promover A funcionalidade Relacionada Atividade Participação De pessoas Com deficiência Incapacidade Mobilidade Reduzida Visando sua Autonomia Olha lá pessoal Autonomia Independência Qualidade De vida E inclusão Social Então a Rosana Trouxe para a gente Uma das categorias Da comunicação Que eu inclusive Coloquei também Um pouquinho Para a gente Falar dessa Comunicação Na pessoa Na criança No estudante Com deficiência E é uma das categorias Aí das tecnologias Assistivas Quando a gente Traz A comunicação Pessoal Eu coloco a comunicação Como sendo Fundamental Para a aprendizagem Para tudo A gente vê as angústias Às vezes Quando a criança Não tem a linguagem Não tem a fala Da angústia De alguns professores E professoras Dos pais Da família Como um todo Para se comunicar Com aquela criança Então A gente tem aqui Essas categorias Que eu selecionei Um pouquinho Para falar com vocês Que é a da comunicação Aumentativa e alternativa Que a Rosana Comentou lindamente Colocamos aqui Algumas imagens E alguns recursos De acessibilidade Ao computador Que é uma outra categoria Que ela foca mais Em recursos Para possibilitar O nosso acesso A máquina Aí Pessoal Eu trago assim A garantia Do direito De aprender O que Que Essas categorias O que Que A comunicação Como um todo Possibilita A garantia Do direito De aprender Ora Estamos pensando Nas nossas Crianças E nos nossos Estudantes Na escola Em possibilitar Essa garantia Para eles Como que eu posso Me comunicar Como que a gente Pode tornar Possíveis As ações Como que a gente Torna possíveis Os processos De ensino E aprendizagem Para a criança Com deficiência Quaisquer que sejam As deficiências Essa é a garantia Do direito De aprender E aí Num curso Para professores De informática Educativa Que a gente Considera Essenciais Nas escolas Nas EMFs Principalmente A gente Trabalhou Um módulo Todinho Sobre como Esse professor Ele pode Auxiliar Também No desenvolvimento De estratégias E de atividades Que possibilitem E facilitem A comunicação Para a criança Para essa criança Entre a criança Com os professores Entre a criança Com o colega E por aí vai A comunicação Pessoal É o que vai garantir Esse direito De aprendizagem Da criança Público Da educação especial Que a gente tem Tanto comentado aqui Então Esse movimento Cíclico Aqui Que a gente Traz Professor 1 Professor 2 Professor 3 Professor Professora O que a gente Coloca? A integração Entre os profissionais Da instituição Professor Da educação especial O professor Da sala Professor de educação Física O professor Professor de arte Professor 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 A integração Entre todos Esses profissionais É primordial Para a gente Trabalhar Essa garantia Do direito De aprender Dessa criança Desse estudante Que a gente Está tratando Aqui Então Quando eu junto Os três Em um planejamento Em uma Intencionalidade Porque não adianta O professor Da educação especial Planejar Pensar Estratégias Separado Do professor Da sala de aula Ou do professor De educação física Dos outros profissionais Que atendem Essa criança E que compõem Esse movimento Então a gente Traz aqui Um movimento Que precisa De intencionalidade Entre esses profissionais Aqui da escola Então aí Olha lá As intencionalidades Do processo De ensino Aprendizagem São essenciais Na garantia Do direito De aprender Da criança Público Da educação especial A gente Traz isso Tudo tem Uma intenção Nosso planejamento Nossos objetivos E aí a gente Traz um pouquinho Lá do que está Na política Municipal De educação especial Lá na página 43 Que vocês Devem Conhecer Já muito bem Esse documento Que está lá No portal Aprendivix Viu pessoal Depois as meninas Podem até Colocar o link Aí Para quem Porventura Ainda não conhece O nosso documento Olha o que Que traz ali As práticas pedagógicas Devem considerar Os diferentes Percursos Tempos E ritmos De aprendizagem E contar Com metodologias Específicas A partir dos objetivos Estabelecidos A partir das Intencionalidades Nosso planejamento Precisa ter Uma intenção Quando a gente Coloca Em considerar Os diferentes Percursos Tempos E ritmos De cada criança E que para isso A gente pode Contar com Diversas metodologias E é aí Que vão entrar Possíveis Possibilidades Dentro da escola Dentro daquilo Que a gente tem Né pessoal E aí Eu trouxe aqui Um pouquinho Antes de eu chegar aqui Nessas Nessas dicas ali Que a gente vai Estar falando Como a gente Trouxe Como um dos focos A tecnologia Como um todo Eu gosto Sempre de falar Que tecnologia A gente pensa A tecnologia Computador Não A tecnologia É o estudo Da técnica É o estudo De Algo De coisas Vamos pensar assim De técnicas Que vão produzir Coisas Que garantam Mais facilidade Na nossa vida Então Quando a gente Fala em tecnologia Assistiva Se a gente Amarrar uma mangueira Na mão de uma criança Que tem uma dificuldade Motora Nos membros superiores Que não consegue Movimentar o mouse E que a partir dali Quando a gente Amarra isso No mouse Ela consegue Movimentar esse instrumento É uma tecnologia assistiva Eu adoro usar Como exemplo Nas aulas também Que quando um professor Vai trabalhar A flutuação dos corpos Por exemplo Ele utiliza Uma lata E uma pedra Numa bacia Com água E as crianças Participam Daquilo ali Isso é muito mais Tecnologia Do que ele utilizar Uma lousa digital Onde as crianças Só observam Então é a gente Proporcionar A participação Da criança Com deficiência Para que ela participe Ela precisa Se comunicar Então é Que comunicar Falando Nem sempre Olha as pranchas Os packs Que a Rosana Trouxe ali Para a gente Para a gente observar A gente precisa pensar Em possibilidades São as tecnologias Que a Rosana Trouxe para a gente Baixa tecnologia Que são Uma impressão De material As apostilas Com packs Para facilitar A comunicação Da criança Até alta tecnologia Com Um Let me talk Por exemplo Que é aquele app Para facilitar A comunicação Deles Então a gente Traz esses movimentos E a gente Pensa nesse movimento Na escola Eu gosto muito Quando ela comentou Ali do let me talk Eu tenho Um filho Que ele tem autismo E a comunicação Dele é bem Prejudicada A comunicação não A fala dele Porque ele se comunica Muito bem E ele usa O let me talk Inclusive no celular Para poder se comunicar E formar as frases Então é uma coisa Simples Igual a Rosana Falou É muito simples A gente utilizar Que enquanto professor A gente pode Pegar o celular Da gente E Colocar para esse estudante Formar frases E ali E garantir A participação Através de uma comunicação Que a gente está Possibilitando E aí Através disso Pensando numa participação A partir de De uma comunicação A gente pensa Em possíveis O que são possíveis Né pessoal Dentro do que a gente tem Dentro do que a gente pode Nas escolas O que nós colocamos aqui Para vocês Como possibilidades São possibilidades Que a gente sabe Que funciona Dentro das escolas Dentro dos laboratórios Quando uns laboratórios De informática Nas EMFs Né pessoal Não é o caso do CEMES Mas se um laboratório De informática De uma EMF Por exemplo Estiver funcionando Os computadores Com internet São aplicações Possíveis Da gente utilizar Para facilitar A participação E a comunicação Dessa criança Né Desse estudante Então a gente tem Coisas simples A gente já fez Várias formações Com essas extensões Eu não tenho Nem como mostrar Para vocês aqui Essas extensões Agora Que eu estou usando Um outro computador Que não tem Essas extensões Instaladas Tá Mas vocês podem Anotar aí Olha O mote O read write Talk and comment Que extensões São essas São extensões Do Chrome Por exemplo Olha O mote Você pode fazer Uma atividade falada Olha só Para criança Que tem deficiência Visual Ou que é cega Ela pode utilizar Fazer as atividades Ouvindo Né Então a gente Através Coloca uma imagem O professor pode Narrar aquela imagem Para a criança Através do mote E o mote A gente instala A extensão Ele só aparece O microfonezinho Ali do lado Que a gente clica E consegue fazer Essas interlocuções O read write É toda uma barra De ferramenta Que tem leitores De texto Que tem Leitor de HTML Leitor de PDF Como um todo Tem ampliadores De tela também É toda uma barra De ferramenta E Delusa Como é que eu acho Isso tudo Lá no Chrome A gente digita Lá no Google Assim ó É loja do Chrome Loja de apps do Chrome E aí procura Essa extensão Que já aparece Instala no computador De vocês É possível Instalar lá No computador Da escola É possível sim A gente só Precisa verificar lá Se as extensões Estão liberadas Mas são possíveis De instalar E a gente utilizar Com os estudantes Que a gente precisa Pensar Em possibilitar Pessoal A participação Dessa criança É possibilitar A comunicação dela Porque para ela Participar Ela precisa se comunicar De alguma forma Então como é que a gente Vai fazer isso Então a gente pensando Esses possíveis Ou com crianças cegas Para elas ouvirem Uma aula toda gravada Aqui Depois eu vou mostrar Para vocês Essa tela Mostrar para vocês Mais ou menos Como é que funciona Então a gente trabalha Com uma aplicação Que funciona também Nos laboratórios Que é o Anchor O Anchor.fm É um site Viu pessoal É uma plataforma Na verdade Que funciona direitinho É só criar uma conta E ali a gente consegue Fazer todo um Um planejamento De aulas Para essas crianças Para esses estudantes Então pensar Eu tenho um aluno Com baixa visão Ou eu tenho um aluno Cego Pensa gente Podcast Trabalhar com podcast É a maravilha Do momento Para essa criança Sabe É ouvir Aquela aula Já exposta Através Como se fosse um programa De rádio Porque um podcast Dentro do Anchor Por exemplo Olha tanto que Até Anchor.fm Ele possibilita Esse acesso Possibilita Acessibilidade E aí a gente volta No nosso No nosso foco Que é a acessibilidade Que é a garantia Do direito De aprender Da criança Pública E da educação especial Que é isso Que a gente está falando A importância Da participação Dessas crianças Em sala de aula Regular Sendo mediadas E trabalhadas Com o professor Da educação especial Para isso O laboratório De informática Das EMF Pode auxiliar No CEMEIS O trabalho Os computadores Na sala Da educação especial Por aí vai Então a gente Traz aqui Possibilidades E depois Eu posso colocar O link aí Ou se as meninas Até já Colocarem Que elas conhecem Também A Anne Kelly Liene Que estão aí Nos bastidores Coloca um site Aí Para vocês Conhecerem Do Anchor Que é muito bacana Pessoal É a gente pensar Em acessibilidade Para as nossas Crianças Mesmo Uma outra Dica Um outro Pensamento Um outro Possível Que a gente traz É a gamificação Nós trabalhamos Muito também Pessoal Em alguns processos Formativos Com a gamificação A gamificação É uma metodologia Ativa Ela está dentro Desse guarda-chuva Da metodologia Ativa Que ela traz Possibilidades De fazer De possibilitar A participação Dos estudantes E aí a gente Pode gamificar De diversas formas Personalizando De acordo Com a necessidade E aí através Do planejamento Daquela Intencionalidade Aquele movimento Cíclico Que a gente Comentou Eu adoro Dizer Que as inventividades Produzidas Para além Dos currículos São perfeitas Então se você Senta Com um grupo Com seus pares Para poder pensar Em atividades Numa conversa Talvez O que sai ali De tão maravilhoso Na prática É uma potência De inventividade Muito grande Então o que é A gamificação Dentro da metodologia Ativa Gente Primeiro eu penso A metodologia ativa É o que ativar O aluno A gente sabe Que tem um viés Escola novista Bem grande Mas a gente trabalha No sentido De produção De conhecimento Por parte Desses estudantes Produção De sentidos Tornar Sensível Tornar Sentidos É isso que a gente Que a gente Pensa Então como é que a gente Trabalha e conhece A gamificação Por exemplo Com crianças Público da educação especial Olha lá Por que que gamificação É diferente de jogo Gente Jogo É toda e qualquer atividade Que tem aquela Função de Entretenimento mesmo Separado Do mundo Do nosso mundo Do mundo real Então aquele jogo De joystick Lá no Playstation Aqueles jogos De computador Onde as As crianças Estudantes Eles entram Ali naquele mundo Um mundo totalmente Diferente Constituído Por outros Ambientes Então isso daí É um jogo A gamificação Ela vai utilizar A dinâmica Dos jogos Só que num contexto Bem real Então Ele tá Pegando a Intencionalidade Lá daquele movimento Cíclico Com os professores Trabalhando em conjunto É pegando essa Intencionalidade E Produzindo sentidos Através dos jogos Isso é a gamificação Então Aliado Aos objetivos reais Pra tornar o cotidiano Mais luz Cotidiano mais significativo Produzir sentidos Gente Então Pra além Da ludicidade Ele motiva As pessoas A conquistarem Objetivos reais Quando eu trabalho A gamificação Quando a gente Trabalha alguns Processos formativos Que foca Né pessoal Aqui a gente Só tá trazendo Um pouquinho Da gamificação Nesse sentido Mas Tem todo um estudo Bem grande Bem aprofundado Sobre gamificação No contexto escolar Então eu gosto muito De usar aquele filme A vida é bela Que traz Um conceito Que o pai Gamifica a vida Do filho Naquele momento De segunda guerra Mundial Então é lindo O momento do filme Anotem aí Um filme Pra vocês assistirem Nesse feriado Que a gente vai ter A vida é bela E se possível Assistam Fazendo relação Com a gamificação Que é a dinâmica Dos jogos No mundo real Então como é Que a gente Pensa essa gamificação Né Nós trouxemos aqui E eu vi lá Que a Que a Rosana Colocou também Essa plataforma A gente Planejou junto Via pensamento Né Rosana E aí Ela trouxe O World Wall É uma plataforma Que nós Aqui da rede Já temos utilizado Bastante Viu Professores da educação Especial Todos os demais Professores A gente sempre Trabalha bastante Porque é uma Aplicação É uma plataforma Muito tranquila De se utilizar E com diversas Possibilidades Mas Delusia A gamificação Vai ser só Utilizando um software Utilizando uma Uma plataforma Né Pra produzir isso Não A gente pode Criar um jogo Uma caça ao tesouro Que tenha sentidos Na sala de aula Que tenha participação Que dê pra que todos Participem ali É gamificação Só que quando a gente Fala em gamificação Mediada Pelas Tecnologias Digitais A gente pensa Em plataformas Virtuais E quando eu estou Trabalhando com Aprendivics Né É o nosso caso aqui Nossa plataforma Lá no período Do revezamento Então a gente pode Colocar lá O link do Odewall Por exemplo Pra determinada Criança E aqui a gente pode Personalizar Pessoal O mais bacana Disso É poder personalizar Por exemplo Um jogo desse Com sentidos Né Obviamente O que que a gente Tá trabalhando Em sala de aula Aquela intencionalidade Naquele movimento Cíclico lá De planejamento Com os demais Professores da escola O que que dali A gente pode Colocar num jogo Essa é a gamificação Não é só eu ir lá Ah Deluso Então se eu hoje For dar minha aula Vou deixar meus estudantes Entrarem no iguinho Pra jogar um jogo De matemática Isso é gamificação Não gente Precisa haver Intencionalidade Então eu preciso Ter essa Intencionalidade No processo De ensino Aprendizagem A gente precisa Ter os objetivos Pra serem alcançados Com aquela criança Então Um joguinho De matemática Produzido Com base No tempo Daquela criança De aprendizagem É a gamificação É gamificação Utilizando Plataforma virtual Que eu quero ver Se dá um tempinho De mostrar pra vocês Também Tá Antes De eu mandar Vocês lerem Aqui esse QR Code Meninas Deixa eu trocar A tela aqui Pra mostrar Pra vocês Olha só Rapidamente Conforme me foi Pedido Um planejamento Que a gente comentou Com a Ana Lúcia Então eu queria mostrar Pra vocês rapidamente O Wordwall As meninas Podem colocar O link ali Não dá tempo Viu pessoal Não é o caráter Aqui de uma oficina Mas de mostrar Possíveis Então Observa Que o Wordwall É uma plataforma Onde a gente consegue Criar diversas Atividades Que tem aqui É super tranquilo Olha lá A gente escolhe Um modelo Coloca o conteúdo Tudo e pan A atividade Já tá pronta Tem até possibilidade De impressão De atividades Nele também E olha só Pessoal A quantidade De opções Aqui Que ele tem Pra gente trabalhar Questionário Fazer um quiz Combinação Pares correspondentes Abra a caixa Tem um muito bacana Aqui Esse aqui Encontra a combinação É perfeita Tem um muito Olha só O labirinto Tem um muito bacana Que meu filho ama Que é Pareamento De objetos Pra alguma Pra determinadas Crianças Então Você clicou Escolheu uma forma De Escolheu as imagens Olha lá E o jogo Já fica pronto Com musiquinha Com som Muito bacana Você pode colocar Como título O nome da criança Colocar o link Lá na Aprendivics Pra ele No espaço Que o professor Da educação especial Tem com aquela criança De determinada sala Por exemplo Coloca o link lá E ele vai Vai conseguir Participar Gente Ele vai ter Acessibilidade Vai ter Uma comunicação Do professor Com esse estudante Através da tecnologia Através desse software Através da gamificação Que a gente está falando Tá bom? Nós falamos também Do Anchor Como podcasts Aqui Deixa eu ver Se está passando Para vocês Está demorando A compartilhar Um pouquinho Mas eu já Compartilhei aqui O Anchor Pessoal Ele é Uma aplicação Olha lá Compartilhou Está dando Um delayzinho Aqui É É uma plataforma Conforme eu comentei Com vocês De podcast Excelente Fantástica Eu tenho lido Alguns Alguns trabalhos De podcast Com pessoas Com deficiência Visual Para garantir Essa acessibilidade Comunicação Tem sido fantástico Então vale a pena A gente conhecer Se cadastrar Totalmente gratuita Para poder fazer Essa produção Então aqui Por exemplo Deixa eu ver Se compartilhou Aqui com vocês Tem ele já pronto Só um minutinho Que vai compartilhar Aí E Com alguns episódios Então pensa Numa rádio Pensa numa produção Olha ali Pensa numa produção Olha só Episódio 1 Práticas inventivas Nossa abertura Então é muito bacana Pessoal Pensa em criar Aqui Toda essa sala E possibilitar E personalizar Isso daqui Só para sua criança Que tem Deficiência visual Né Então é muito bacana É Queria compartilhar Isso daqui com vocês E Sem Sem Terminar Né Que a gente Nunca termina Essas discussões A gente não Finaliza Essas discussões Nunca Mas eu coloco Aqui para vocês Um QR Code Quem O celular Não faz a leitura De QR Code Com a câmera As meninas Vão colocar O link Ali para vocês Enquanto Vai abrir Uma perguntinha Ali para vocês Enquanto Vocês vão Olhando Para eu Compartilhar A tela Que vai aparecer Pessoal Olha o nosso Título aqui Tornar Acessível Comunicar Participação Ativa O que eu quis Fazer Eu quis Fazer Uma participação Rápida Com todo mundo Aqui Eu queria Me comunicar Com vocês A gente está Falando em Comunicação Em participação Então Eu não conheço Vocês De alguma Forma Eu queria Que a participação De vocês Aparecesse Aqui Então Esse Mentimeter Ou Mentimeter Algumas pessoas Chamam É uma aplicação Que permite Isso A gente Fazer nuvem De palavras A gente Criar Diversas Ações Então Aponta A câmera Do celular Para esse QR Code Aqui Ou Façam Cliquem Ali No link Que as meninas Colocaram No chat Que eu quero Olhar Como está Ficando Essa produção De sentidos Aqui Olha lá O título Que nós Colocamos Eu já Compartilhei Aqui Daqui a pouco Aparece aí Para vocês Queremos Te sentir Um sentimento Agora Olha que lindo Então Com essa nuvem De palavras Que nós estamos Produzindo Juntos E juntas Aqui Alegria Aprendizado Importante Gratidão Esperança Bonitezas Adoro Bonitezas Eu queria Sentir Vocês Queremos Te sentir Um sentimento O que a gente Está O que a gente Sente Depois de tudo Isso Nós sabemos Nós pensamos Das dificuldades Que a gente tem Na escola Nós somos Professoras E professoras A gente sabe Das dificuldades Que a gente Enfrenta Às vezes A gente vê Tanta Olha lá A nuvem Sendo produzida Estamos produzindo Juntos E juntas Aqui Então Às vezes A gente Tem Uma criança Que tantas Possibilidades Dessa E às vezes A gente Não conseguiu Atingir Um significado Para ela Ela não consegue Produzir sentido A partir Daquilo Então A gente Precisa De esperança E tentando Outras Formas E outras Possibilidades Mesmo Para a nossa Criança Ou estudante Público Alvo Público Da educação Especial Que é o que a gente Trouxe Bom Olha lá Aprendizado Maravilhoso Importante Dedicação Felicidades Potência Curiosidade Energia Feliz Luz Pessoal Era isso Que eu queria Conversar hoje Um pouquinho Com vocês Que eu queria Compartilhar E aprender Com vocês Também Tá bom Gratidão Imensa Obrigada Ana Por vocês Terem me convidado Aqui Para participar Desse momento Tá bom Agora com vocês Eu vou descer Minha tela Aqui Tá linda Essa nuvem Maravilhosa Um beijo Bonita mesmo Deluza Linda Da nuvem Gente É Toda Formação Que eu participo É uma É uma alegria Tão grande Uma riqueza Tão grande Uma potência Vista Sem medida E o que eu posso Dizer Desse momento Dizer do momento De potência De riquezas Presentes Nas falas De vocês Andressa Rosana Deluza Que síntese Que eu posso Fazer O que se Ressalta Nas três Falas No meu Olhar Na minha Atenção Aqui Na fala De vocês É que Deficiência Você pode Pode até Nos apresentar Caminhos Como Rosana Fala E caminhos Semelhantes Mas é Na atenção As especificidades Né Nas especificidades Da deficiência Visual Da deficiência Múltipla E dos possíveis Apresentados Pela tecnologia Baixa tecnologia Ou alta tecnologia É que nós vamos Asegurar o direito De acesso Ao currículo Por todas E por todos Estudantes Né Que estão Aí conosco Né Na escola Isso aqui É Que nos anima A continuar Né Andressa Rosana E Deluza E os que estão Aqui presentes Né As professoras Né E professoras Que estão aí No chat Que daqui a pouco Eu vou falar Um pouquinho Então concluo Também Né Que ao contrário Ou contrariamente Né As falas De impossibilidades Né Que a gente tem visto Nos últimos dias Né De pessoas De autoridades De qualquer pessoa Que se manifeste Né Contrário A presença Das crianças Né Dos estudantes Na escola Nós vimos hoje Nas falas de vocês É absolutamente É Algo Que De possibilidades E que vai De encontro Que nós vimos Né Assustadas Né Com As impossibilidades E o preconceito Ainda presente Na fala de alguns E Sobre as pessoas Né Frequentarem As escolas Comuns Vimos aqui Só possíveis Né Então possíveis Foram compartilhados Nessa noite Possíveis Pela Andressa Possíveis Pela Rosana E possíveis Para Delúzia Né Com toda essa alegria De vocês Tá Muito obrigada Vocês três Fico feliz Aprendi mais Eu aprendo sempre E me coloco Nesse lugar Né De aprendente Eterna Né Vamos Nos colocar Assim Eu quero Então destacar Algumas coisas Que eu recebi Aqui Meninas Algumas Salas Né Alguns Escritos De elogios Tá De alegria De revê-las Tá Não vou ler todas Tá Ficou do nosso tempo Mas assim Com registros Para Rosana Para Delúzia Para você Andressa De reconhecimento De alegria Em poder ouvi-las Tá Eu tenho uma pergunta Para Rosana Vou fazer daqui a pouco Enquanto eu termino De ler aqui As observações Sobre os recursos De comunicação alternativa Colocando Rosana Sobre o olhar atento Sobre a escolha Desses meios de recursos Né E aí eu Eu vejo No registro Dessa pessoa Imagino Que é aquela atenção Ao que O apoio pedagógico Eu não preciso ficar Tão atento Às regras Mas se vai substituir Se vai representar A comunicação Uma atenção Toda especial Ao que dizem Os sistemas Né Então obrigado Aí pela participação De todos A pergunta Andressa É No caso Da família Se manifestar Dizendo Que não Quero Braille Né Lá no início Da alfabetização Ao seu filho Né Que não quero Braille E ser ensinado Ao seu filho Como é que É que Você orienta Como é que Faz essa mediação Essa intervenção Essa abordagem Na família Então seria Essa pergunta Eu não tenho Outras perguntas Diretas Tá Apenas o registro De De coisas muito Boas Sobre as falas De vocês Tá Então eu deixo Essa resposta Aí pra você Andressa E na Né No contínuo Eu peço Que cada um De vocês Faça as considerações Tá De vocês E cada um A cada um De vocês Lembro Aos participantes Que acessem O link Do seu município Pra registrar A presença Já deixo Desde já O meu agradecimento Aqui a todas E todas Então resposta Com você A pergunta Andressa E considerações Finais Né Pra cada uma De vocês Tá É Então Vaxi A gente Parte sempre Do pressuposto De que A escola E a família Precisam Dar juntas Né Escola e família Precisam Dar juntas No processo De ensino Aprendizagem Seja da criança Que tem uma deficiência Ou da criança Que não tem Uma deficiência É O professor Ele não pode Jamais se sentir Sozinho Diante de um dilema Tão profundo Como esse Tá Essa Esse diálogo Que precisa acontecer Com a família Ele precisa envolver A comunidade escolar Ele precisa envolver Diretor Precisa envolver Pedagogo É importante Chegar A essa solução Por meio do diálogo Agora Cabe pensarmos Né Uma família Pode dizer Pra escola Que não quer Que o seu filho Seja alfabetizado Em tinta Que é o que a gente A expressão Que a gente utiliza Pra criança Que não usa braile Né Que escreve Normalmente com lápis E caneta Uma família Pode dizer Que não quer Que o seu filho Aprenda A ler e escrever Em tinta Não é algo Que a gente aceita Né Por que que Ela pode dizer Que ele não pode Aprender em braile Se o braile Naquela situação For o único caminho Possível Pra aquela criança E cabe lembrar Também que Até a medicina Às vezes passa Por situações Semelhantes Né Quando a família Não aceita Também um Transplante de órgão Não aceita Uma transfusão De sangue Então Nós da educação Também passamos Por esse tipo De situação E são situações Que devem ser Prioritariamente Resolvidas Por meio do diálogo Com a família Porque às vezes A rejeição Da família É também Pelo desconhecimento Então é necessário Que o profissional Não só O da educação especial Ele ali à frente Para argumentar De uma maneira científica Mas também Que pedagogo Que o diretor Da escola Que todos Se empenhem Nessa conversa Com a família Para explicar Também o porquê Do braile Quais são os benefícios Do braile Quais são as perspectivas Para aquela criança Dentro do quadro Que ela apresenta Então é importante Também fazer A família Ter isso de forma Esclarecida Porque às vezes A rejeição Como eu falei É parte do luto Da não aceitação Mas e quando Essa família souber Que essa criança Vai passar Em muito tempo Às vezes mais de um ano Dois anos Sem iniciar O seu processo De aprendizagem Será que ela Não vai perceber Também Que o prejuízo Que essa criança Vai ter Vai ser muito maior Então é realmente O diálogo Entre família E escola O professor Nunca deve Assumir Isso daí Sozinho Ele precisa Estar com toda A comunidade Escolar A seu favor Nesse diálogo Trazendo a família Para perto Até porque O apoio da família Depois em casa Para continuar O trabalho Da escola É essencial Para uma aprendizagem Efetiva Desse estudante Espero ter respondido Obrigada Obrigada Andressa Respondeu sim Então volto Com vocês Para as considerações Finais Como eu disse Muitos registros Mas são registros Destacando essa potência Que foi essa noite Tá bom? Pode falar Andressa Na oportunidade Então Eu agradeço A vocês Da prefeitura Vaxia Analúcia Toda a equipe Da SEME A Tati Que está aqui Interpretando Para a gente Agradeço Por essa oportunidade Riquíssima Por esse momento Maravilhoso Que eu pude Passar com vocês É sempre um prazer Também conseguir Rever alguns Colegas ali No chat Pelo YouTube Alguns colegas Da prefeitura Colegas do CAP E é muito prazeroso Quando a gente Mantém esse contato A gente só tem A ganhar Com isso daí Aprendi muito Com as colegas Também palestrantes Gostei demais E é isso A gente continua junto Ninguém Solta a mão de ninguém E estamos aí Para o que precisar Muito obrigada Pela atenção De todas E de todos Aí Também quero agradecer Foi um grande prazer Estar com todos E todas Aqui nessa noite Quero parabenizar As falas Das colegas Acho que Aprendi também Bastante É muito bom Encontrar Parceiros Nessa Luta diária No nosso Fazer diário E Sintam-se Fortemente Abraçadas Abraçados E que nós Realmente Não soltemos As mãos Uns dos outros Um abraço Melúzia Pessoal Agradeço imensamente Também As minhas Colegas Aqui pelo aprendizado De hoje Comecei falando Quem sou eu Na fila do pão Perto dessas duas gigantes Três gigantes De vastinha maravilhosa Aprendo com ela Todos os dias Que eu tenho prazer De trabalhar Do ladinho dela Lá Então prazer Muito grande De compor Compor aqui Com vocês Essa noite E vão pensar Em possíveis Pensem em possíveis Em inventividades Porque as nossas Crianças Precisam Que a gente Acredite nelas Pensem em possíveis E assim Encerramos Nessa noite Brilhante De sexta-feira Véspera Pra alguns De um periodão Passar lá cheia Com todos os registros Obrigada Gente Boa fim de semana A todas E a todos Beijos no coração Beijo Tchau